Música Ó, vai socar aí, que aí Galera, eu achei que tá legal Música 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 Salve, salve galera da GLC Aí a máquina foi pegar a cana de navagem Deu uma toladinha básica Agora vamos colocar o caminhão aí A 2216 do Nando Pra puxar aí a carregadeira E o chaufé aí é Davis O menino é bom Apenas 18 anos aí Desenrolar o rastro Música Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.